...falando sobre liberdade de expressão. André Ramos, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o direito à livre manifestação de ideias não é absoluto. A fala, segundo reportagem do jornal O Povo, ocorreu na sexta-feira durante uma palestra no Fórum Municipal de Direito Eleitoral em Fortaleza, no Ceará. Tavares afirmou ainda que a liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento. O ministro do TSE argumenta que o ordenamento jurídico brasileiro possui mecanismos eficazes para garantir a integridade das eleições, abre aspas, mesmo nos Estados Unidos. A doutrina entende que certas palavras e certas publicações podem gerar instabilidade e desordem e colocar em risco a própria nação, fecha aspas aí para a fala do ministro. Bom, pessoal, é isso aí, né? Esse é o nível que nós conseguimos chegar no Brasil. Querem dizer que a Constituição não vale mais, é isso. Em outras palavras, é isso que eles estão querendo dizer. Eles estão querendo dizer que a gente não tem mais liberdade. como diz o Vingador lá, né? Acabou esse tempo de liberdade de expressão, né? Aspas aí para o Flávio Dino, o Vingador mais forte, né? Meu Deus! Esses caras acham que eles são quem? Ele, sendo uma pessoa, tem o poder, a autoridade que não foi dada pelo povo, nem por Deus, de querer calar uma nação, querer silenciar uma nação para que eles possam gastar o nosso dinheiro. A realidade é essa, gente. Eles estão lá gastando o nosso dinheiro. Nós pagamos os caras para eles calar a nossa boca. Aí não dá para engolir uma coisa dessa, né? O que ele citou aí, os Estados Unidos, começa essa rodada com a Ana para analisar aí a declaração do ministro do TSE. É inacreditável, né? Eles falam tanto de Estados Unidos, eu digo eles, até os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, eles falam tanto de Estados Unidos, mas eles não falam o que de fato acontece aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o nosso ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, isso com louvores, segundo o próprio Lula, colocamos um comunista no Supremo Tribunal Federal, disse que os votos da Suprema Corte nos Estados Unidos eram votos secretos, que ninguém sabia. Até hoje ele não desmentiu essa mentira. Mentira. Não é falácia, tirou de contexto. Não. É uma mentira. Nua e crua. Não existe esta falta de transparência na Suprema Corte americana. O próprio Alexandre de Moraes vive falando em inglês os checks and balances dos americanos, Alexander Hamilton para cá e Thomas Jefferson para lá, e não seguem, na verdade, o que eles pregam, o que consiste os pilares constitucionais dos Estados Unidos da América. E essa é mais uma falácia de que liberdade de expressão não pode ser invocada a todo momento, que nem aqui nos Estados Unidos ela tem essa função. A liberdade de expressão aqui protegidíssima na primeiríssima emenda à Constituição dos Estados Unidos, a primeira emenda à Constituição protege a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de você peticionar o governo, de você fazer manifestações pacíficas, colocando pressão, sim, nos seus governantes. Os americanos até brincam, né, que a segunda emenda à Constituição, que é a emenda que protege o seu direito de ter uma arma, ela existe exatamente para proteger a primeira. E nesse conceito de primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é quase absoluta. A única exceção da liberdade de expressão que não é protegida pela primeira emenda é naquela quando há um perigo iminente, ou seja, real, de que haverá algum tipo de violência física. Então, você simplesmente dizer, né, eu vou cometer algum crime contra alguém, isso, né, se você coloca nas redes sociais, está ainda protegido sob a liberdade, sob a primeira emenda. Agora, você dizer isso em qualquer lugar público, você portando uma arma, ou você incitar, de uma certa forma, que aquele ato que você está promovendo, ele comece a ser efetuado ali, isso não é protegido pela primeira emenda. Agora, você pode chamar as pessoas do que você imaginar e você vai receber os nomes, o que você merece também. O que existe aqui nos Estados Unidos é uma regulação orgânica da própria sociedade. A sociedade americana diz, quanto mais liberdade nós temos, mais liberdade nós temos de jogar as péssimas ideias e os péssimos conceitos na lata do lixo. Sem essa liberdade de expressão, os péssimos conceitos, as péssimas ideias, elas vão se dissipando de uma maneira silenciosa e assim nós não conseguimos apontar o dedo, olha, isso aqui é nocivo para a sociedade. Então, eles precisam entender o conceito do que é a América antes de sair falando qualquer coisa no Brasil como se eles soubessem o que de fato acontece aqui. Então, mais uma declaração completamente errada sobre os conceitos e os pilares constitucionais dos Estados Unidos. Bom, depois dessa primeira aula, da primeira emenda americana, Silvio Navarro. Da liberdade de manifestação do pensamento e da informação, artigo 1º É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informação ou ideias por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Essa é a lei no Brasil. Nos Estados Unidos, primeira emenda, o Congresso não fará lei relativa ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício desta ou restringindo a liberdade de palavra ou de imprensa ou o direito do povo de reunir-se pacificamente e dirigir petições ao governo para a reparação dos seus agravos. Eu não sei que Constituição esse ministro do TSE leu. Não é nem a brasileira e nem a americana. Augusto. Ele diz que a livre manifestação de ideias não é um direito absoluto. Não. É uma imposição constitucional. Imposição constitucional. Mas o Tribunal Superior Eleitoral é uma instituição dispensável e perdulária. Não é um quarto poder. Como parece pensar alguns integrantes dessa corte que funciona como um tribunal sem o ser não existe o que não pode existir é intervenção em assuntos que não competem ao tribunal. Não existe justiça eleitoral em vários países que funcionam muito bem. E nas democracias o que não pode deixar de existir é a livre manifestação do pensamento. Nunca foi absoluto. Nenhum desses conceitos. Se alguém ultrapassar os limites estabelecidos em lei e, por exemplo, cometer algum crime contra a honra será julgado e eventualmente condenado. É esta a barreira que existe é esta a limitação. O resto é conversa fiada. de quem não tem poderes para dizer o que acaba de dizer o ministro como é o nome dele? André Ramos. Pronto. Quem é o André Ramos para decidir se eu posso defender alguma ideia ou não? Eu defendo a ideia que quiser aqui. Eu não pratico nenhuma violência e não existe crime de pensamento. Não são cometidos crimes com palavras. além dos crimes contra a honra. Quando é que esses juízes entre aspas vão aprender essa coisa elementar? Ou quando é que eles vão releer a Constituição? Então, fake news é o que ele acaba de difundir aqui. Essa turma que combate fake news mente mais que a Dilma Rousseff parem com isso. Começou a primeira manifestação do ministro Alexandre de Moraes que incluiu a expressão fake news ocorreu há cinco anos em abril quando ele disse que a revista Cruzoé tinha divulga difundido uma fake news ao revelar que segundo o próprio Marcelo Odebrecht o amigo do amigo do meu pai era o ministro Toffoli. Veio Alexandre de Moraes censura a revista depois foi obrigado a suspender a censura porque seria uma fake news. Quem estava contando uma fake news difundindo era o próprio ministro. Isso há cinco anos e eles acumulam mentiras há cinco anos enquanto acusam quem diz a verdade de merecer acusam de um crime que não existe é de revelar a verdade. Bom, a gente vai agora para um rápido intervalo na sequência. Alexandre de Moraes presidente do TSE disse que o portal UOL publicou uma notícia falsa sobre a corte eleitoral. Na sexta-feira o site publicou uma reportagem sobre a estratégia de Jair Bolsonaro para tentar recuperar seus direitos políticos. Segundo o jornal integrantes do TSE teriam avaliado sob garantia de sigilo da fonte que a tática escolhida pelos advogados para contestar a inelegibilidade de Bolsonaro teria enterrado a possibilidade de retorno do ex-presidente em 2026. Em nota ao portal UOL o ministro Alexandre de Moraes afirma abre aspas sob o manto sob o manto do sigilo de fonte a jornalista inventou fatos e versões fecha aspas contudo a nota não aponta qual informação o ministro considera equivocada depois da publicação da nota por Alexandre de Moraes o UOL reiterou a veracidade do conteúdo da reportagem e garantiu que a informação foi apurada junto a ministros que integram a corte eleitoral Carlo Caut qual sua avaliação sobre essa nota emitida pelo ministro Alexandre de Moraes em razão dessa reportagem que foi publicada pelo UOL ele disse segundo palavras de Alexandre de Moraes que a jornalista inventou fatos e versões é forte então por que não aplicar a jurisprudência passada do STF contra o próprio UOL derruba o portal prende a jornalista bloqueia a conta bloqueia o passaporte como o nosso Rodrigo Constantino bloqueia os bens vamos aplicar a mesma jurisprudência do passado para o UOL também afinal fake news todo mundo é fake news tem que ter a isonomia de tratamento então por que só uma nota reclamando e lamentando porque na verdade esse é mais uma prova de que o Alexandre de Moraes ou todos os altos membros da cúpula lá em Brasília a cúpula da república estão dizendo todas as notícias que não gostamos são fake news tudo aquilo que não nos agrada é automaticamente uma notícia falsa tudo aquilo que demonstra que a gente está errando que estamos gastando dinheiro público de forma errada não eficiente estamos desperdiçando recursos do contribuinte brasileiro tudo a priori é fake news tudo não é notícia verídica e portanto no caso deve ser censurada ou o jurista deve ser punido ou no mínimo intimidado agora não foi aplicada a jurisprudência mais dura contra o UOL até porque o UOL é muito amigo da turma lá em Brasília a linha editorial do UOL sempre foi muito amigável até excessivamente muitas vezes com o atual executivo e com o Supremo Tribunal Federal mesmo nos casos dos piores abusos cometidos pelo STF evidentemente Alexandre de Moraes deve ter pensado que ir ser muito duro com um veículo amigo poderia inibir essa proximidade com um dos veículos de comunicação um dos portais de notícias que mais vezes defenderam os abusos ou justificaram os abusos do STF eu queria que me resolvesse a seguinte dúvida o Marcelo Odebrecht afirmou que o codinome do Dias Toffoli no departamento de propinas da Odebrecht era amigo do amigo do meu pai afirmou o vídeo circula por aí podemos ouvi-lo eu sugiro até que a nossa produção mostre outra vez ele disse isso não parece coagido né Augusto não parece agora veja bem então foi ele o autor da fake news se é uma fake news porque acaba de ser perdoado pelo Dias Toffoli que é o ofendido eu queria que me resolvesse esse mistério eu alguém fala a verdade é preso né entra no inquérito ou segundo o Dias Toffoli segundo o Alexandre de Moraes é uma mentira né o que contou o o que disse o que começou a espalhar o Marcelo Odebrecht e por que foi perdoado por que foi inocentado não é fake news quando dita por ele e a delação segue valendo vale só o que ele contou o que ele ganhou contando mentiras ele conta uma mentira e por isso sai da cadeia e não precisa pagar o que combinou que tal quem tá quem tá mentindo nesse episódio quem tá agindo como vilão é isso falta lógica né Silvio antes de te ouvir a gente vai trazer o registro aí como lembrou o Augusto do Marcelo Odebrecht no momento aí do acordo de colaboração premiada esse fechamento aqui do amigo do amigo de meu pai quando eu falo vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai eu não tô dizendo que eles fecharam diretamente com com o Toffoli aqui tem o o Sérgio que era com quem eles fechavam o valor do 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 assinamento o que a gente entendia é que ao tá fechando com o Sérgio ele tá cuidando do assunto então ele tá fechando com ou ele tá ele tá cuidando do assunto o problema é esse como é você em tese nunca fica muito claro né isso é mas é quando você fala amigo do amigo do meu pai você tá se referindo na nossa visão quando a gente tava fechando pra gente ao fechar com o Sérgio ele tava cuidando do assunto do amigo do amigo do meu pai que é o Toffoli entendeu bom pessoal é isso aí né em um país sério o amigo do amigo do amigo do amigo do meu pai no mínimo teria investigado e caso tivesse alguma comprovação esse amigo do amigo do amigo do amigo estaria preso até hoje né mas ninguém ninguém está preso soltaram todo mundo inclusive o chefe né o chefe assumiu o cargo maior e tá trazendo todo mundo novamente para a cena do crime olha lá ó a matéria eles estão de volta Lula recebe os irmãos Batista no falácio do Planalto pra falar sobre o que aquele ditado lá que quem anda com o porco come lavagem vocês acreditam que é verídico ou não né não tem como né gente essa reuniãozinha aí tudo que aconteceu os caras estão se reunindo tudo de novo pra fazer o que diferente vocês acham com tudo que tá acontecendo eles vão fazer diferente dessa vez pode ser diferente mas o rombo né não não é diferente pra ajudar o país né é um diferente ajudando na destruição no rombo mas pra não serem pegos sei lá né quem sabe e olha o que o cabeça está preocupado né todex todax e todox e todix é com isso aí ó eu não vou nem ler vou deixar vocês lerem porque se eu ler aqui pode né pode dar alguma coisa aí mas olha lá preocupado com todes todes todex todes todex é o negócio tá pipocando lá no rs e eles estão preocupados porque que o prefeito não deixa né os todex vocês acham que esses caras estão preocupados com isso aí não não estão preocupados com isso aí isso aí pra eles é igual pra maioria da sociedade né só que minoria já é um povo a mais do lado entendeu opa aquele povo ali tá vamos pegar ele vamos levar eles no colo e eles vão ficar do nosso lado no dia de apertar o botãozinho é vamos adotar aquele ali também vamos e aí o que eles querem fazer com a população com os cabras que é né de rocha fazer os caras virarem pai de pet sensível querem destruir cara os cara querem destruir os cara mentalmente fazer os caras virarem pai de pet chamar um cachorro de filhinho ô filhinho tipo você ver uma mulher falar isso aí é normal né é normal cabra cabra hétero pai de pet aí é não que afete a masculinidade do cara né mas é um cara sensível se torna uma pessoa sensível né mentalmente tudo vai abalar ele e é o que os caras estão fazendo aí com a população e ninguém tá enxergando isso ninguém tá enxergando pai pai rapaz só quem é pai mesmo pra saber o peso dessa palavra né vai falar que é pai de pet aí fica meio me perdoe aí os pais de pet mas dá uma repensada pai é um negócio bem diferente de negócio de pet aí muito diferente mesmo né bem 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 responsabilidade muito maior vou tá encerrando por aqui esperar né hoje tem a tal votação aí tomara que os deputados votem sim pra permanência permanência porque senão a gente vai tá lascado com a internet